A Bíblia diz que as más notícias, elas apodrecem os ossos. Uma má notícia, ela tem poder de tirar sua força. Olha o que a má notícia produz. Medo, pânico, pavor, angústia, dores como dor de parto, fraqueza, tremor, incredulidade, apodrece os ossos, tristeza, ansiedade, raiva. Tudo isso é produzido por uma má notícia. A má notícia, ela geralmente é gerada no inferno. Eu aprendi a não repassar a má notícia. Se você me contar um problema que você está enfrentando, uma crise, uma notícia ruim, você pode ficar tranquilo que eu não vou repassar para ninguém. Porque eu aprendi isso. Agora, se você me contar uma boa notícia e permitir, eu sou o primeiro a querer espalhá-la. A má notícia, ontem eu recebi uma má notícia de uma pessoa que envolveu com droga. Eu falei, meu Deus, eu orei pela pessoa, mas eu não contei para ninguém. Eu não vou espalhar notícia ruim. Porque eu sei que já tem gente aqui doida para querer saber quem é. Porque você alimentar de má notícia, você gosta de fofoca. Tem gente que gosta, só que não entende que isso gera medo, pânico, pavor, angústia, dores, fraqueza, tremor, incredulidade, apodrece os ossos, gera tristeza, ansiedade e raiva. Veja. O que uma má notícia é capaz de produzir? Jeremias, capítulo 49, verso 23 e 24. Preste atenção. Acerca de Damasco, a mate e a arpade estão atônitas, pois ouviram o que, igreja? Ouviram o que? Más notícias. Olha o que gerou essas má notícias. Estão desencorajadas. A má notícia tira a coragem do homem. Perturbadas. A má notícia nos deixa perturbados. Como o mar agitado, a má notícia agita. Damasco tornou-se frágil. A má notícia nos deixa frágil. Ela se virou para fugir. A má notícia nos leva a querer fugir de tudo. E o pânico tomou conta dela. A má notícia produz pânico. Angústia e dor, se ela dela se apuderam. A má notícia nos deixa angustiados. Com dores. Dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Satanás, ele trabalha para gerar más notícias. E ele quer que você sempre espalhe má notícia. porque quando você espalha uma notícia ruim você está gerando tudo isso aqui na pessoa que está ouvindo. O problema não é com ela. Mas quando você gera uma notícia ruim você vai enfraquecer a pessoa que está ouvindo. Você vai deixá-la angustiada. Você vai deixá-la triste. Você vai deixá-la agitada. Agora olha o poder que existe na boa notícia. Provérbios capítulo 15 verso 30 A boa notícia fortalece os ossos da glória. A boa notícia nos fortalece. Quatro coisas que a boa notícia ela gera no momento que você ouve. Número um A boa notícia destrói a má notícia da glória. A boa notícia destrói a má notícia da aleluia. Eu vi uma notícia que o Brasil estava tendo muitas mortes de covid-19 ontem. Aquilo eu fiquei assustado falei meu Deus tem misericórdia. Só que aí hoje de manhã eu vi uma outra notícia que o Brasil é o segundo país com o maior número de cura de covid-19 do mundo. Aí eu dei um glória a Deus na hora. Olha como que a boa notícia ela vem pra superar a má notícia. Segundo a boa notícia tem poder de curar a depressão da glória. Por que que tem gente em casa enfurnada em casa sofrendo com problemas psiquisomáticos? Por que? Só fica ouvindo notícia ruim. É televisão é internet desculpa a sinceridade parece urubu na carnice onde é que está uma carnice onde é que está uma desgraça pra eu ficar sabendo? Não é notícia boa não muda de cara eu quero notícia ruim onde é que está falando eu quero é morte eu quero cadáver eu quero sangue eu quero batida eu quero faca eu quero revólver não, não notícia não quero notícia boa não tem gente que ele fica caçando e quem caça coisa ruim vai achar quem planta vento uma hora tempestade chega e derruba a pessoa emocionalmente a boa notícia você quer ajudar alguém que está com depressão? tira essa pessoa diante das más notícias e coloca diante das boas terceiro a boa notícia traz de volta fala comigo a alegria ah meu irmão a boa notícia nos faz sorrir de novo da glória a boa notícia nos faz saltar de novo da aleluia a boa notícia nos conduz a glorificar a Deus e dizer até aqui o Senhor me ajudou quarto a boa notícia reconstrói o homem e a mulher novamente eu não vou entrar em detalhe eu vou pregar isso aqui quarta-feira que vem Jacó disse José está morto Gênesis 45 36 José estava morto Jacó disse e aquilo angustiou Jacó aquilo entristeceu Jacó durante 20 anos senta aí garoto senta aí durante põe na tela para os irmãos lerem durante 20 anos Jacó sofreu com uma notícia qual era a notícia? fala comigo José morreu põe aí Gênesis 42 36 então Jacó seu pai disse-lhes tende-me desfilhado José não existe e não existe Simeão e a vez de levar Benjamim todas essas coisas vieram sobre mim 20 anos sofrendo por quê? uma notícia tem capaz de fazer você sofrer durante muitos anos até que no capítulo 45 oh glória no versículo 26 chega uma outra notícia para Jacó qual foi a notícia que chegou? e lhe anunciaram dizendo José ainda vive quando aquela notícia boa chegou Jacó se alegrou Jacó festejou Jacó glorificou pastor não entendi vou profetizar levanta a mão para receber talvez levanta a mão Marco dando glória talvez você está vivendo de notícia ruim há muito tempo mas eu quero declarar que nesse mês de junho tem notícia boa chegando quem recebe dá um pulo dessa cadeira aplauda glorifica e exalte a Deus a igreja de pé tem notícia boa chegando só um minutinho abre não senão tira a atenção da igreja diga para o sermão tem notícia boa chegando abra as mãos assim e eu vou declarar cuidado para não ter aglomeração deixa o pessoal mais para o outro lado para ficar separado abra as mãos assim Maria grávida de João Batista diga Maria grávida de João Batista João Batista estava morto dentro dela porque não mexia e todo mundo chegava e perguntava e aí o neném mexeu? ela não mexeu? não mexeu? não tem gente só pergunta como é que você está para ver se você continua ainda na derrota eles não querem saber da sua vitória quer saber se você continua ainda sofrendo até que vem uma amiga verdadeira chamada Isabel chamada Maria e chega até Isabel Isabel grávida de João Batista o menino não mexia e Maria vira para Isabel que estava assim na varanda e ela dá um grito uma saudação milagrosa ela diz assim Shalom Adonai o que que Maria falou para Isabel a igreja? Shalom Adonai sabe o que significa Shalom Adonai? Shalom Adonai significa paz prosperidade bem-estar bem-estar vida segurança integridade física saúde e alegria Maria estava dizendo para Isabel receba paz receba prosperidade receba bem-estar receba vida receba segurança receba integridade física receba saúde receba alegria e na hora em que Maria ela saúda Isabel com Shalom Adonai a Bíblia diz que o João Batista que estava dentro do ventre de Isabel ele mexe na hora pastor não entendi a notícia boa tem poder de ressuscitar o que está morto dentro de você aplauda o Senhor abra as mãos põe aí o banner das boas notícias do mês de junho eu quero que você pegue o seu telefone agora você vai tirar uma foto desse banner para registrar porque você vai viver boas notícias no mês de junho quem crê da glória eu não estou aqui contando história em quadrinho eu não estou aqui lendo revista da Mônica eu estou aqui pregando a palavra de Deus que é poderosa eu estou profetizando nesse mês de junho vai vir boa notícia para você da glória nesse mês de junho você vai viver notícias extraordinárias aleluia nesse mês de junho meu irmão tudo que está preso vai ser liberado o que está travado vai ser destravado o que está morto Jeová vai ressuscitar mas que nesse mês de junho quem pensou que estava morto vai ter que ouvir você dizer o Shalom Adonai me alcançou a paz a vida a saúde chegou para mim junho eu vou fazer um ato profeta já vivi o mês de junho aí você levanta uma e profetiza o mês das boas notícias você vai postar isso nas suas redes sociais você vai espalhar boa notícia chega de notícia ruim diga para o seu irmão se você falar de coisa ruim para mim nesse mês eu vou te chamar atenção fala para ele aí não vem com notícia ruim não não vem não pastor para quem que eu falo a minha notícia ruim conta só para Deus conta para Deus Deus eu estou estou na luta estou na guerra está difícil eu não sei se eu vou conseguir fala para Deus mas para quem está do seu lado você vai profetizar a vida no meio da morte você vai profetizar a vida no meio da morte aqui não tem espaço para ninguém tirar a força do outro aqui só tem espaço para você ajudar ele a vencer a luta e a batalha ato profético eu vou dizer assim igreja viva em junho aí você levanta a mão e profetiza o mês das boas notícias em nome de Jesus 1 o mês das boas notícias em nome de Jesus 2 até 7 da glória o que é ligado na terra é ligado no céu levanta a mão direita igreja igreja viva dá uma glória aí igreja viva dá uma aleluia aí em junho igreja o mês das boas notícias em nome de Jesus 1 o mês das boas notícias em nome de Jesus 2 o mês das boas notícias em nome de Jesus 3 mais forte o mês das boas notícias em nome de Jesus 4 o mês das boas notícias até 7 o mês das boas notícias em nome de Jesus agora bem forte o mês das boas notícias em nome de Jesus Sete!